E a Prefeitura Municipal de Palmital divulgou nesta manhã uma nota informando o adiamento da volta às aulas nas creches da rede municipal de ensino daquele município devido aos casos de covid-19 e também de gripe. A nota diz o seguinte, que a Prefeitura de Palmital, por meio de sua Secretaria de Educação e Cultura, decidiu adiar o retorno das atividades das creches presenciais, que estavam previstos agora para o próximo dia 10 de janeiro. E, portanto, as creches devem voltar a funcionar a partir do dia 24 de janeiro, de acordo com a nota. Segundo informações ainda que obtivemos através da assessoria de comunicação da pasta lá da Prefeitura de Palmital, o adiamento é necessário para preservar a saúde das crianças, também dos professores e demais colaboradores. A Prefeitura vai continuar acompanhando a evolução dos casos da doença na cidade e a data da retomada também das atividades podem sofrer alguma alteração, de acordo com o agravamento ou não do quadro de disseminação da doença, ou seja, da covid-19 no município de Palmital. Que também passem por questões relacionadas a vários casos de gripes, assim como vem ocorrendo em outras cidades também da nossa região. Então, portanto, a volta às creches, que seria no dia 10 próximo agora de janeiro, foram adiadas as voltas aulas nas creches para o dia 24 de janeiro. Para o Sistema Difusora de Jornalismo, repórter Sidney Fernandes.